E mais uma vez a gente traz para vocês aqui no Notícias Agrícolas informações do mercado de fertilizantes. É um momento importante de ser analisado e da gente entender o que vem acontecendo. Houve aí uma antecipação das compras em função de níveis favoráveis, mas o momento não é dos melhores, principalmente para os fosfatados. O potássico ainda tem alguma relação de troca favorável, mas a gente vai conversar sobre tudo isso, principalmente sobre o estudo que a Stonex fez sobre a demanda de fertilizantes aqui no Brasil. E esse estudo está mostrando que a demanda está muito aquecida. É isso mesmo, Marcelo Melo, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Marcelo é gerente de mesa de fertilizantes lá da Stonex. Conta para a gente como é que está esse mercado, o que dá para imaginar desse mercado. Imaginar não, a partir dos fatos que a gente está vendo até agora. Dá para imaginar um crescimento para 2021, Marcelo? Bom, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Sim, exatamente isso. Quer dizer, é um quadro onde nós estamos com cotações em Chicago Board of Trade excelentes aí, com um rali muito forte desde o início de agosto do ano passado. Taxa de câmbio também muito favorável para o produtor agrícola brasileiro. A desvalorização do real muito forte e, portanto, estamos produzindo uma cefra, estamos colhendo uma cefra recorde absoluta, aí perto, acima, talvez de 133 milhões de toneladas de soja. E o produtor está capitalizado e muito motivado a seguir produzindo muito. Então, o que acontece? Em 2020, como você estava se referindo, de fato, os volumes de entrega, os dados oficiais ainda não estão disponíveis. A ANDA, que libera esses dados oficiais, ela costuma liberá-los com cerca de quatro meses de defasagem. Então, nós só devemos ter isso efetivamente a partir de final de abril, começo de maio, o dado até dezembro. Mas, de qualquer maneira, a expectativa da Stonex é que o volume de entregas aí em 2020 tenha sido cerca de 9%, um pouquinho abaixo de 9%, de aumento sobre 2019, levando o volume para 39,4 milhões de toneladas no ano passado. E essa tendência, ela aparece de novo nas compras para esse ano, Marcelo? Exatamente. É como estava falando, uma produção recorde, então, e os produtores rurais muito capitalizados, ainda nessa situação de preços em Chicago muito bom, taxa de câmbio muito favorável. Temos um problema que é o fertilizante, que agora subiu muito. Mas sim, porque o que acontece aí também é que, pela pesquisa, nós fazemos uma pesquisa a cada três meses com os nossos clientes e prospectos, e ela atualmente está cobrindo cerca de 30% da área de plantio da safra, verão, mais safrinha. Cerca de 17,5 milhões de hectares. É muita coisa, né? E ela constatou aí, em finalzinho de fevereiro, comecinho de março, que 76% das necessidades de fertilizantes do primeiro semestre já estão negociadas e 43% das necessidades do segundo semestre também. Inclusive, no segundo semestre, se nós olharmos só para o centro-oeste e o Mato Piba, nós temos 52% das necessidades já negociadas. Então, o que isso significa? Por que eu estou explicando isso? Que há uma antecipação de compra muito grande. Então, muito do que será utilizado já foi negociado. Não necessariamente entregue, mas já negociado, né? E, então, vamos ter... Nós acreditamos, aí respondendo a tua pergunta, que nós vamos subir mais 6% as entregas de fertilizantes em 2021, o ano que nós estamos agora. E devemos, aí, chegar no final de 2021 com quase 42 milhões de toneladas, possivelmente 41,8, alguma coisa por aí. É muito fertilizante, hein? Muito fertilizante. E veja, o Brasil é o quarto maior consumidor mundial e o maior importador mundial. Junto com os Estados Unidos, a gente costuma dividir esse posto. Tem ano que os Estados Unidos importam mais que o Brasil, ano que o Brasil importa mais que os Estados Unidos. Então, vamos dizer, estamos ali na frente. Então, é muita coisa, né? Um player desse tamanho ter aumentado 9% em 2020, aumentar mais 6% em 2021, é muita coisa, né? É o nosso core business, é uma beleza mesmo. Nossa área agrícola é fantástica. Muito bom. Agora, Marcelo, você fez uma pontuação importante aí. O momento não é dos melhores. Para que tipo de fertilizante e que momento é esse? Por que que essa troca ou esse momento não é favorável? Bom, esse é um ponto interessante. A cada momento, nós estamos sempre verificando o preço dos fertilizantes do NPK, né? Colocado no Brasil, custo e frete Brasil. O Brasil importa 80% do produto que ele consome. Versus os preços dos grãos em diversas regiões do Brasil. E o que nós vemos é que, no caso do fosfatado, que é um fertilizante muito importante para a safra verão, para o plantio de soja, a relação de troca, ela se deteriorou muito. Então, em novembro ela estava excelente, em dezembro estava muito boa, em janeiro ainda estava bastante boa, mas ela já foi piorando. A partir de final de janeiro, começo de fevereiro, ela ficou ruim e agora ela é a pior relação de troca dos últimos cinco anos. Então, o produtor rural, ele sente isso na pele. E eu imagino que, portanto, neste momento as vendas devem estar diminuindo de intensidade, as novas negociações. Contudo, eu aponto que 52% aí do Centro-Oeste e do Mato Piba já negociaram, exatamente porque ela estava favorável, né? E, por outro lado, se você pega o outro fertilizante muito importante para a safra verão, é o potássio. O potássio não é essa situação. O potássio está muito bom ainda. Ele já subiu de preço também, mas muito menos que o fósforo. O fósforo, só esse ano, em 2021, de início de janeiro até agora, ele subiu 50%, tá? E só já não subiu 50% esse ano, né? Ela está rondando ali perto, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de 14 dólares por bucho. Preço muito bom. Mas o fertilizante, só de janeiro para cá, o mapa subiu 50%, né? O fósforo... O fósforo, e o potássio? O potássio não. O potássio subiu talvez uns 15, não me lembro de cabeça, acho que entre 15 e 20. E ainda é muito bom, porque antes disso também tinha subido pouco. Então, o potássio está num preço muito bom, vale a pena comprar. A relação de troca já não é a melhor dos últimos cinco anos, mas é muito boa, bastante abaixo da média. É recomendável comprar, porque até junho, julho, deve subir mais uns 10, 15% mínimo o potássio, tá? Pois é, Marcelo. Só para a gente entender, o que aconteceu? Por que houve essa disparada? É problema de oferta? É demanda muito grande? E tem alguma luz no fim do túnel aí? Tem algum momento em que a situação pode voltar a ter uma relação favorável aí pro produtor? Olha, foi uma sobreposição de situações ocorrendo no mundo todo e que impactaram principalmente fósforos. Fósforo tem uma situação específica e foi bem impactado por isso. Então, o Brasil também consumindo muito, antecipadamente, num momento que normalmente o Brasil consome, o Brasil consome o ano inteiro, mas não consome com toda a voracidade que eu fiz. E nos Estados Unidos também, uma série de problemas, na China com o inverno, no Marrocos com problemas de ressaca marítima muito forte. Então, você teve uma conjunção de fatores que se sobrepuseram e fizeram o fósforo, o MAP subia aí 50%. Eu acredito que parte desses fatores diminuirão de intensidade nos próximos 30, 45 dias. Por exemplo, os Estados Unidos, de um jeito ou de outro, vai acabar as compras dele por plantio. O ressaca, esse problema de ressaca no Marrocos agora já está ultrapassado. Então, a produção estava ocorrendo. Então, agora, a situação deve se normalizar. A China, o inverno acabou. Então, eles já autorizaram todos os produtores de commodities a voltarem a produzir e consumir energia necessária, porque antes eles estavam priorizando calefação. Então, com tudo isso junto, e inclusive com o Brasil, o produtor rural, percebendo que os preços agora, que a relação de troca já não está tão favorável, eu acho que ele diminui um pouco o pé no acelerador, ele tira um pouco o pé do acelerador. Então, vários fatores juntos devem fazer, na minha opinião, os preços recuarem um pouco, pelo menos, mas deve ser um recurso significativo. A partir de maio, junho, para muita gente pode estar muito atrasado a compra, mas para muita gente ainda será possível. Então, isso é no caso do fosfatado. O potássio está na linha inversa, tem essa palavra nova, o potássio está noutra vibe, tá? Então, o potássio, ele subiu um pouco e eu acho que ele vai continuar subindo. Então, ele não tende a cair, não, e a compra vale a pena agora. Não aguarde até maio, porque vai piorar a situação. Então, resumo da ópera, fosfato dá para esperar um pouquinho, temos uma luz no fim do túnel um pouquinho mais para frente, ali para maio e junho, e no caso do potássio, quem puder antecipar as compras ainda tem uma relação favorável aí. E pode piorar à medida que o tempo passe. Exatamente isso. Quando você falou dessa antecipação das compras brasileiras, isso é importante, isso é significativo, Marcelo, voltando um pouquinho para o estudo? Olha, é bem significativo, sim. Então, por exemplo, nesse caso do segundo semestre, que é a safra verão, em novembro, a gente tinha feito a avaliação anterior, em final de novembro, e nós vimos um aumento de 20%, de um pouquinho mais de 20%, 22% sobre o que nós tínhamos. Então, é muito, e é muito antecipado, porque tudo isso é falando para o segundo semestre. E para o primeiro semestre também, apenas como um comparativo, em fevereiro do ano passado, quando a gente fez a primeira pesquisa, para o primeiro semestre, nós estávamos com 50%, mais ou menos, 52%, 53%. Então, nós subimos também 20%, quase 25% sobre o primeiro semestre. Quer dizer, no mesmo momento, se nós olhássemos onde estávamos em final de fevereiro do ano passado, para onde estávamos em final de fevereiro deste ano, com relação às compras dos primeiros semestres, nos respectivos primeiros semestres, houve um aumento também, uma antecipação grande aí das vendas. Dá para dizer que o produtor brasileiro está participando direitinho, está entendendo esse jogo de mercado aí, Marcelo? O produtor, ele sente na pele, ele é muito esperto e ele percebe sim. O importante para ele é exatamente estar sempre atento e efetuar cada vez mais, Alexander. É importante que o fertilizante, ele é 30% do custo de plantio, é o custo mais importante. Depois disso, vem os químicos, bem abaixo, depois sementes, mas o fertilizante é o insumo mais importante que ele tem. E ele tem que comprar cada vez mais de modo profissional, né? E ele tem uma dificuldade, porque é um mercado que tem pouca visibilidade, pouca transparência. Então, ele percebe que está caro, mas ele tem dificuldade de saber o que vai acontecer para frente, né? Então, para você dirigir o carro, você tem que olhar para trás, ver se está caro, está bom, está barato ou não está. Mas e para frente? O que vai acontecer? Isso é muito importante. Então, ele tem que se profissionalizar cada vez mais, porque o mercado é muito volátil e errar o pé aí é muito complicado, né? Mas ele tem feito isso e tem atuado de modo muito bem. Muito bom. Meu caro Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pontuando informações bastante importantes aí, principalmente nesse momento de tomada de decisão. Ainda tem pelo menos 20% aí de fertilizante para se comprar no primeiro semestre, tem ainda quase 60% aí para se comprar no segundo semestre. Então, vamos prestando atenção no que o mercado vai mostrando e nas oportunidades que o mercado vai dando para fazer o melhor negócio e fazer a melhor relação de troca aí com o produto, certo? Exatamente, está corretíssimo, Alexandre. Muito bom. Meu caro, obrigado, viu? Volte sempre. Eu que agradeço, o prazer é meu. Um abraço. Um abraço. Está aí Marcelo Melo, lá da Estonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações do mercado de fertilizantes. Um estudo mostrou, portanto, que houve uma antecipação significativa na compra de fertilizantes, agora para esse primeiro semestre e também para o segundo semestre. Isso leva a gente a acreditar aí num final do ano, num crescimento de pelo menos 6% ao longo de 2021 na demanda por fertilizantes aqui no Brasil, passando dos 39,4 do ano passado para algo em torno de 42 milhões de toneladas, segundo o estudo aí da Estonex. Expectativa para esse ano. Marcelo lembrou que o momento não é favorável para os fosfatados, que subiram do começo do ano até agora quase 50%, mas ainda quem precisar comprar, antecipar as compras aí do potássio, o potássio ainda está dentro de um patamar de uma relação de troca favorável. Só que os dois têm tendências diferentes. Enquanto o fosfatado dá para esperar, porque a tendência é que os preços caiam, pelo menos até maio e junho a tendência é essa, o potássio está do outro lado, na contramão aí. A tendência é de alta nos próximos meses para o potássio, que do começo do ano para cá chegou a subir aí cerca de 15%. Belas informações, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. Agradeço muito a sua audiência.